Se você está chegando aqui nessa noite, é porque você está precisando de um livramento divino. O teu livramento não vai vir pela mão do médico. O teu livramento não vai vir pela mão do advogado. O teu livramento não vai vir pela mão de um juiz, de uma juíza. O teu livramento não vai vir pela mão de um político. O teu livramento não vai vir por um montante de dinheiro. Deixa eu te falar como profeta de Deus, boca de Deus. Você não chega aqui por acaso. Deus está te dizendo nesse momento, filha, filho, o livramento que você está precisando, que o teu marido está precisando, que o teu filho está precisando, que a tua filha está precisando, vai vir da minha mão. Você recebe isso? Você acessa isso em nome de Jesus? Já deixa aqui nos comentários, eu acesso. Porque eu acesso quer dizer que você está pegando a mensagem. Que você está recebendo a mensagem. Você já colocou aqui nos comentários que você acessa? Nesse momento eu estou em jejum, eu não estou brincando, não. Essa semana toda, Deus me tocou para jejuar pela tua vida, pela tua família. Mas, bispo, o senhor não me conhece, mas Deus te conhece. E Deus moveu o coração do profeta para jejuar por você. E hoje eu vou orar o poderoso Salmo 121, que fala de livramento. Para Deus te dar o livramento. E você vem aqui nesse canal, no canal do Bispo Leno, e dá o teu testemunho. Qual é o livramento que você está precisando? Aí no chat, a gente já fixou para você deixar o seu pedido. E aqui nos comentários, vem também aqui nos comentários, porque nessa madrugada eu vou estar em jejum, orando por você. Tá bom? Deixa aí, eu preciso de um livramento na saúde. Eu preciso de um livramento financeiro. Eu preciso de um livramento espiritual. Eu preciso de um livramento no meu casamento. Eu preciso de um livramento na minha família. Eu estou precisando de um livramento em todas as áreas. Bispo, eu estou pensando até em tirar a minha vida. Eu estou desesperada. Eu caí aqui, parece de paraquedas. Não, de paraquedas não. Deus sabe da tua situação. Então, hoje eu estou orando por livramento. O salmo 121 fala de um Deus que livra, fala de um Deus que protege, fala de um Deus que responde. Então, vai colocando aqui os teus pedidos hoje de livramento. 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 Em nome de Jesus. Livramento. Já está colocando, já está seguindo a direção como o homem de Deus está seguindo. Agora, tem muita gente que não está seguindo essa direção. Nessa última madrugada, eu acordei em jejum para orar e apresentar o meu jejum pelos inscritos desse canal. Quando você se inscreve aqui no canal, o teu nome fica registrado aqui. E eu estou apresentando. Tem gente que está me mandando o WhatsApp já dando testemunho. Se você ora, mas você ainda não é inscrito, você vai pegar esse dedo aí, vai vir aqui, apertar aí esse botão de inscrito, vai se inscrever. Não custa aí seis segundos, cinco segundos. Aperta, se inscreve e também já ativa a notificação, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui no nosso canal, você vai ser notificada, notificado. Tá bom? E o teu nome já vai ficar comigo aqui registrado e a gente vai apresentar de madrugada um clamor, uma oração, um jejum pela tua vida. Por favor, também prepare em nome de Jesus a tua água aí para a gente fazer aquele ato profético, saúde, libertação e bênção. Nesta noite, por livramento divino, eu quero orar o Salmo 121. Já deixou o teu pedido? Vamos falar com Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meu Pai, esse Salmo fala de livramento. Esse Salmo fala do Senhor nos proteger. Esse Salmo fala do Senhor nos guardar. O Senhor está vendo quantos pedidos aqui no chat? Quantos pedidos estão chegando aqui nos comentários? Essas pessoas não vão receber livramento de um político. Essas pessoas não vão receber livramento de dinheiro. Esse livramento não vai vir através da mão de um médico, de uma médica, de um remédio, de um psicólogo, de uma psiquiatra. Esse livramento só vai vindo às tuas mãos, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nesse momento, meu Pai, em jejum e orando pelo teu povo, eu te peço, ó Deus vivo, Deus que respondeu no passado e Deus que responde hoje, meu Pai. Venha dar o livramento dessa depressão. Venha dar o livramento, meu Deus, dessa síndrome do pânico, dessa insônia, desse espírito de suicídio que seja repreendido. Venha dar o livramento desse problema no casamento, para que esse casamento seja restaurado, meu Pai. Venha dar o livramento desse problema financeiro, sentimental, familiar. Venha dar o livramento, meu Deus, tirando essa pessoa dessa dívida que aos olhos humanos é impagável. Tirando essa pessoa da falência, essa mulher, este homem. Fazendo, meu Deus, uma reviravolta, meu Pai, da vida dela. O Senhor sabe que tem gente que está apostando na queda, no fracasso, na morte. Tem gente que já preparou até a champanhe para estourar. Já tem a festa preparada para comemorar a derrota dela. Mas assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, meu Pai, muda a sorte dela. Muda a história dele, meu Pai. Meu Deus, que toda a tua ação do inimigo, todo o espírito devorador, migrador, cortador, destruidor, meu Pai. Venha cair por terra, Senhor. E esta pessoa receba o livramento. Assim como tu destes o livramento de Davi. O Senhor livrou ele da mão de Saúl. Que o Senhor venha livrar esta mulher, esta tua serva, esta tua filha. O Senhor venha livrar este homem, meu Pai. Este teu servo, este teu filho. Da mão destes problemas que tem assolado a vida dele, a vida dela. Há tantos e tantos e tantos e tantos anos, Senhor. Venha dar vitória. Eu profetizo que esta pessoa vai voltar aqui ou vai nos mandar um WhatsApp dando testemunho dela. Diga comigo assim, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Agora pega aí o teu copo com água, porque eu quero profetizar saúde, libertação e bênção para a tua vida. Meu Deus, nesse ato profético eu determino que esta água receba de saúde, saúde, saúde. Saúde, saúde, saúde. Libertação, 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 libertação. Benção, 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 benção e bênção em nome de Jesus. Beba o primeiro gole, o gole da saúde. E receba a saúde do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, você e a tua família. Beba o segundo gole, o gole da libertação. Seja livre em nome de Jesus de todas as pragas e maldições. Beba o terceiro gole. O gole da bênção, em nome de Jesus eu profetizo, que comece a vir bênção sobre a tua vida de todas as formas, de todos os lados e de todas as maneiras. Se você crer, declara, declara que o inimigo se cala, declara que a vitória vem, declara que a bênção chega. Eu recebi de saúde, libertação e bênção. Declara aqui nos comentários que eu quero curtir o teu comentário, eu quero te responder. Eu recebi de saúde, libertação e bênção em nome do Senhor Jesus. E se você crer na tua vitória, se você crer que o que, esse problema, Deus te deu o livramento, vem aqui nesse joinha, nesse like e coloca o teu dedo aí. Até o like aparecer, tá bom? Quando você faz isso, você tá ligando a vitória comigo e essa oração o YouTube entrega pra mais pessoas e mais gente vai ser abençoada como você é abençoado, tá bom? E eu quero te pedir também que você compartilhe esta oração com sete pessoas que você sabe que precisa de um livramento. Deus vai colocar no teu coração, tá bom? E compartilha também no teu status, no teu WhatsApp. Se você tem Instagram, Facebook, compartilha no teu Instagram, aí no history do teu Instagram e também no teu Facebook, ok? Eu quero compartilhar aqui com você o meu WhatsApp, meu WhatsApp 919-8476-6926, 919-8476-6926. Quase 120 mil pessoas já têm entrado em contato conosco, estão recebendo os salmos e orações, tá bom? Tem aqui a Glaucia que tá pedindo os salmos, a gente manda salmos e orações bíblicas também pelo WhatsApp. Tem aqui o Antônio também, tem aqui a Massinha que tá entrando aqui pedindo oração, tem aqui a Lucélia, tem aqui a Dona Isaura que fez aniversário hoje pedindo oração, tem aqui a Ivete, tem aqui a Eva, tem aqui a Rose, tem aqui a Adriana e muito mais pessoas. Manda uma mensagem pra mim, bispo, eu quero começar a receber as orações, quero começar a receber também os salmos pelo WhatsApp. Estava orando com o Senhor pelo YouTube agora, tá bom? E você que é de Curitiba, nós vamos estar realizando o encontro com a bênção aí em Curitiba. Atenção, Curitiba, eu tô chegando aí para abençoar a tua vida e mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Terça-feira, dia 30, última terça de julho, 7h30 da noite, nesse lugar aí, no Hotel Nico, tá bom? Que fica na rua Barão do Rio Branco, 546, no Salão de Eventos, um lugar confortável, abençoado. Ano passado a gente esteve aí, muita gente curada, muita gente que foi abençoada financeiramente, na família também, essas pessoas vão dar testemunho, fica a duas quadras do Shopping Estação, um dos shoppings mais antigos aí de Curitiba, que fica na 7 de setembro, tem estacionamento, tá bom? Não tem que pagar nada, só tem que trazer a fé. Agora você tem que reservar a sua vaga porque o evento é limitado. A gente tem propagado esse evento nas nossas redes sociais, mais de um milhão de pessoas estão sabendo desse evento. Então você só tem que reservar o teu lugar. Tem gente que vai com a esposa, vai com o marido, vai com os filhos, vai levar amigos. Tem gente que vai levar seis pessoas, dez pessoas, cinco pessoas, duas pessoas. Então você tem que reservar o seu lugar. Como é que você faz? Manda um WhatsApp para mim e fala que você é de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária. Você é de Piraquara, você é de Ponta Grossa, você é de Paranaguá, você é de Castro. E você vai estar com a gente, tá bom? 919-8476-6926. Tá? Tô aguardando o teu WhatsApp. Que Deus te abençoe. Amanhã, nessa hora, a gente volta para fazer mais uma oração. Muita luz para a tua vida e Deus te abençoe. Atenção. Se você é de Curitiba e região, o Bispo Leno estará em sua cidade, realizando o segundo encontro com a benção. Você receberá saúde. Receba saúde aí agora, receba cura aí agora, em nome de Jesus. Libertação. Toda obra de inveja, bruxaria, feitiçaria, seja quebrada. E benção. Que a benção chegue na tua vida e tudo que estava dando errado, em nome de Jesus, venha dar certo. 30 de julho, terça-feira, às 19h30, no Salão de Eventos do Hotel Nico, Rua Barão do Rio Branco, 546, Centro de Curitiba. Confirme agora mesmo sua presença. Receba mais informações através do nosso WhatsApp, 919-8476-6926 ou clique no link abaixo. Confirme agora mesmo sua presença.